Lechek Remyelévski, um velho amigo de longa data, dia antes da final, Edson da Silva Júnior. O pico, o cliente seletivo, não havia gostado de nada, então, Lechek apareceu. Era o frescor que eu estava procurando. Corte da chapinha, Lechek. Isso foi brilhante, mas enquanto o Brasil inteiro enlouqueceu, ele já seguiu para outro lugar. Lechek, obrigado. Lechek Remy